Lewis Hamilton questiona o conceito da Mercedes, McLaren tem sim problemas, porém atualizações devem dar um boost na performance e Ferrari já tem um SF24 mais agressivo pronto para chegar em breve, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e se você quer camisetas, seja de Mercedes, seja de McLaren, seja de Ferrari, de todos os pilotos e equipes temos lá na paddock BR 100% algodão, com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis e se você gosta de jogos, a Instant Gaming tem os melhores preços para vocês, tanto nos lançamentos quanto nos jogos mais antigos PC, Xbox, tem gift card de Playstation, entra aí que os links estão na descrição. Então vamos falar de Fórmula 1, estamos em semana de corrida, quero começar com a Mercedes, isso porque Lewis Hamilton deu uma entrevista falando que as limitações do W15 o faz pensar que talvez não tenham feito mudanças grandes o suficiente e se olhar para as três equipes que estão à frente no momento, no caso ele coloca a Red Bull, Ferrari e McLaren, eles ainda tem conceitos diferentes em algumas áreas, ou seja, Lewis Hamilton já coloca em xeque se a Mercedes realmente fez tudo aquilo que poderia ter feito para extrair o máximo de performance. A contrapartida disso é que a própria Mercedes chegou a falar no ano passado que faria um conceito mais convencional, então aquele mais feijão com arroz para estabelecer a base e então construir em cima disso. Só que claro que as pessoas não deixariam passar batido, conforme falei em vídeo recente, crucificaram o Mike e Elliot e no final das contas estão com exatamente os mesmos problemas, estão sofrendo com purposing, estão tendo um problema de correlação entre simulador e pista, então é basicamente aquilo que você já tinha anteriormente, claro que o W15 aparenta ser um carro mais fácil de pilotar, um carro que gera menos problemas para os pilotos, só que ele não é rápido, esse é o ponto principal para Hamilton e Russell. Como já também citamos em vídeo recente, a Mercedes fará vários testes nas próximas provas, principalmente agora na Austrália, então eles voltaram àquela estaca de 2022, com o Hamilton fazendo testes, a equipe sofrendo com determinados problemas e nós vamos ter que ver se vão conseguir solucionar ou não, lembrando que Imola é a prova em que praticamente todo mundo está falando em trazer atualizações. Mas qual a sua expectativa para a Mercedes? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de McLaren MCL 38, porque a equipe admitiu que estão tendo alguns problemas com curvas que precisam de um trabalho mais rápido do volante, inclusive foi confirmado, conforme você vê em matéria aí na descrição, que quando você tem um primeiro setor parecido, por exemplo, com o do Bahrein, em que você precisa dar apenas um comando para o volante nas curvas, o carro se sai muito bem, inclusive se saindo melhor até mesmo do que a Red Bull, o que é impressionante, ou até mesmo curvas específicas do Grande Prêmio da Arábia Saudita, onde você não precisa ficar virando rapidamente, mudando de direção rapidamente. Então nesse tipo de situação, a McLaren é muito rápida. O problema é quando você sai desse caso específico. O carro simplesmente não rende o tanto que eles gostariam. Sem contar que o carro também tem uma certa limitação em relação ao top speed, mesmo com o DRS aberto. A McLaren, conforme também já citamos e mostramos para vocês algumas tabelas nos vídeos anteriores, não tem conseguido desempenhar bem nas etas, o que é um problema que vem desde o ano passado, e isso tem feito eles perderem até mesmo cerca de 4 décimos na classificação, o que poderia colocar eles até mesmo no top 5 com os dois carros. Além disso, você tem a dificuldade da ultrapassagem, então a McLaren não tem facilidade em conseguir ultrapassar quando precisa do DRS contra um carro que é naturalmente rápido de reta. Então existem problemas, sim, nesse carro, e o André Stella fala um ponto muito importante. A margem de melhora para esse pacote inicial é de no máximo um décimo, então eles estão no limite daquilo que o carro pode oferecer sem as atualizações. E é aí que vem a notícia importante, o pessoal até inclusive estava perguntando, Matheus, e as notícias da McLaren? Bom, a princípio terão algumas atualizações já nas próximas provas, como por exemplo, pequenas novidades na Austrália, no Japão também, só que o grande pacote vai ficar entre Imola e Miami, mais provavelmente em Imola, que é a primeira prova da parte europeia, e por uma questão de logística as atualizações ficam muito mais abundantes nesse período europeu, e todo mundo vai estar levando grandes pacotes, como já citei para vocês, praticamente as 10 equipes vão levar pacotes, e é ali onde teremos então uma atualização substancial em que a McLaren espera corrigir grande parte dos erros e melhorar a performance. Se vai ser um salto como eles deram no ano passado na Áustria, isso eu acho muito difícil, porque foi um salto muito absurdo, mas se conseguirem melhorar, por exemplo, a velocidade de reta e diminuir essa deficiência em curvas em que você precisa mudar de direção rapidamente, já seria de grande ajuda para os pilotos. Por enquanto é um carro confiável somente quando você precisa dar um único comando ao volante, nas palavras da própria McLaren. Então vamos torcer para a McLaren dar um salto de qualidade, eu sempre torço para que as equipes melhorem, para que as equipes fiquem cada vez mais próximas do topo, para a gente ter disputa, então vamos ver se a McLaren consegue dar esse salto, já que tem sido uma das decepções de 2024 até aqui. Agora vamos falar de Ferrari, que é o assunto principal deste vídeo, e também tem a ver com atualizações. Sabemos que a Ferrari é a segunda força da categoria neste momento, o carro nasceu muito melhor do que 22 e 23, e um dos pontos legais aqui é que a Ferrari vê o Pérez como um alvo completamente atacável. Eles não tiveram condições de atacar com o Leclerc na primeira corrida por conta do problema que tirou dele cerca de seis décimos por volta, o Sainz andou muito próximo do Pérez durante boa parte da corrida, e na Arábia Saudita a Ferrari coloca como tendo um potencial inexplorado do carro, por isso não conseguiram chegar no Sérgio Pérez. Os resultados no túnel de vento têm sido positivos desde os primeiros testes do projeto base, então a própria base da Ferrari é muito boa. E já existe uma versão chamada de Evo, do SF24, mais avançada em basicamente tudo, terão algumas pequenas atualizações esperadas em abril, e o grande pacote nós veremos em Imola mesmo. E esse grande pacote é onde está o grande ponto-chave da Ferrari para tentar buscar a Red Bull. Eles vão sim mudar as entradas de AdoSide Pod, as laterais, para um conceito, pelo que está sendo dito, mais próximo da Red Bull. E tudo isso buscando manter o lema de 2024, o que é o que? Manter os pontos fortes da temporada passada e encontrar o equilíbrio e a carga estável em alta velocidade. Ou seja, manter o ponto forte e diminuir ainda mais a deficiência do carro. Outro ponto importante da Ferrari é que o conceito um pouco mais agressivo no resfriamento não tem gerado problemas nas simulações e nas corridas. Ou seja, a Ferrari pode brincar um pouco mais para extrair a performance do carro sem ter que se preocupar com superaquecimento. E isso é muito importante. Talvez um dos trunfos da Red Bull tenha sido justamente esse. Além da parte mecânica que é muito forte, você tem um carro que consegue extrair cada gota de performance de um conceito bem agressivo. E a Ferrari vai buscar a mesma coisa. Se o salto que a Ferrari vai dar de performance é o suficiente para chegar na Red Bull, isso é uma outra história. Mas com uma base agora sólida, em que tem correlação positiva com o simulador e que eles sabem aonde trabalhar, com certeza a Ferrari se torna uma equipe para a gente ficar de olho na esperança de ter uma briga bem legal em 2024. Então essas são as notícias que nós temos agora. Vamos esperar para ver se realmente Mercedes, McLaren, Ferrari vão conseguir corrigir os seus problemas e melhorar durante a temporada. E eu quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem também produtos da Amazon aí embaixo e aqueles links que falei no início do vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!